Legião Triasca aqui com mais um vídeo e 10 vezes estamos aqui com Jurassic World Rorivores Triceratops Esse é um dos dinossauros da linha original da Mattel de Jurassic World É os Rorivores que é os original do Soundstrike Eu não lembro se o Soundstrike é de Dinoscape ou de Dominion já, mas é mesmo conceito Bom, eu não tenho embalagem, não tenho nada, isso aqui foi de a troca de um amigo meu, o Daniel O Daniel valeu pela troca, meu E é isso, vamos aos detalhes Não tem embalagem, óbvio, mas vamos lá Ele tem uns detalhes bem bacanas aqui no chifre, como se fossem umas escamas, sabe? Aqui nos chifres da testa ele tem umas rachaduras desse lado, deixa eu ver se tem do outro lado também Do outro lado também tem, legal E nesse aqui tem umas escamas e umas rachadurinhas bem pequenas O focinho dele, essa parte aqui no focinho tem bastante ruga, em vez de escama, né? Perto do olho também tem bastante ruga, ele tem uma olheira enorme, pintada Ele é cansado, coitado, tadinho O olho amarelo, com a pupila, deixa eu ver, deixa eu ver fora da câmera, só pra eu ter certeza É, nessa época eles já tinham a preguiça de não pintar a pupila que nem era alguns dinossauros de Dinoscape Que eles só pintavam a cor do olho Só que a pupila não era preta, era da cor do plástico embaixo No caso é a cor da pintura marrom escura aqui em volta dos olhos Mas mesmo assim muito bonito, o bico dele é bem bacana Bem esculturado, as narinas dele, né? O escudo bem escamoso, muito legal o escudo dele Com os espinhos assim em volta de cinza Mesma cor dos chifres O degradê do laranja pro marrom é bem... É quase bem espontâneo, só que tem um degradê aí no meio Dá pra notar, eu quase estraguei o bicho A cabeça dele tá bem mole, mas eu não sei se isso é o do original Se é porque ele tá veinho já, judiado Mas quem sou veinho me fala aí O chifrinho aqui da lateral da bochecha é bem pequeno Mas tem dois Bom, atrás do escudo ele tem várias escamas também moldadas E de cima aqui ele tem essa mancha, essas manchas em marrom Que vai até antes da cauda Então a Mattel já tinha esse costume de não pintar a cauda dos bonecos Mas ele é bem escamoso, ele é bem bacana As escamas dele são muito bem feitas Tem umas escamas grandes, umas pequenas Umas marromenos, tem umas rugas no meio também aqui Por aqui nessa região da barriga Os braços dele são bem musculosos, né? Com o cotovelo bem moldado E as patas dele Tem um, dois, três, cinco dedos As pernas atrás tem esse detalhinho branco aqui Eu não sei pra que, mas não tem Eu até achei que tivesse sido o Daniel que fez Só que não tem dos dois lados Então é do próprio triceratops E é bem grande a perna traseira, né? Muito bem esculpida também Tem uns três aqui na canela Umas dobrinhas aqui Muito show de bola E aqui tem a açouga, né? Que eu mostrei aqui desse lado E do outro lado tem igual Aqui na parte da banquinha É um ceratopsídeo bem gordo Ele tem uns calombos aqui nas costas Bem menos pronunciados Mas ele tem Que vai até aqui atrás Antes da cauda Aqui ele também tem mais escamas Até a pontinha da cauda E mais rugas aqui Desse lado Desse lado não, né? Dos dois lados, mas Nesse pedaço dele A cauda dele vem separada na caixa Isso aqui é uma montagem de uma vez só Então essa cauda não vai sair por nada A não ser que eu puxe até quebrar Mas é o que eu não vou fazer Porque eu não sou idiota, né? E a cauda é compridinha É desse tamanho da cauda Eu achei uma cauda bem bacana Ele tem um comprimento muito legal Embaixo Podemos ver os detalhes da barriga dele A caixa de som, né? Que fica aqui embaixo também E a caixinha da bateria Código de série Os ceratops também tem Ele tem E o xeringa saura Ele também tem Eu acho que todos os dinossauros tem E a Bump É, tem Todo dinossauro tem tipo aqui Código de série Aqui Tá o código escaneável, né? Pro aplicativo Não sei se até hoje ainda funciona Esse Esse código Pro aplicativo, né? Mas não custa tentar, né? E o símbolo Jurassic Park Jurassic World Eu acho engraçado É que a gente pode Uma evolução desse aqui Pra esse aqui Que é o mais recente O mais novo, né? Deixa eu até ver Se o dos uniceratops é diferente Não, o dos uniceratops É o tipo do É parecido com o da Bump Então é praticamente a mesma coisa Só que Não tem um amarelo Que aqui Esse código aqui tem amarelo Não sei se dá pra ver Mas tem amarelinho Eu não sei Se outros dinossauros Da linha original Do Jurassic World Tem amarelinho Só que pelo menos Tristatops aqui não tem E é isso Para os detalhes Ah, pera Tem Óbvio que não Não Sinto muito Isso aqui não conta Nem isso É Bom Articulação A cabeça Não faz nada Mas é por causa Da action feature aqui Mas você pode Se ela for mole assim Não tiver E não for de idade Essa moleza aqui Não sei o do que é As pernas da frente Vão pra frente nesse tanto E pra trás nesse tanto E elas podem Abrir Então dá uma articulação a mais Com ela fechada Ela só vai esse tanto Mas com ela aberta Vai nesse tantão E aqui atrás nesse tanto Perna de trás Mesma coisa Ela gira 360 Numa catraca Numa catraca não Ela é numa movimentação livre Mas trava aqui Mas é porque trava do outro lado também E trava aqui Mas só trava aqui em cima Porque trava aqui embaixo Porque deve ser tipo Um Um ponto de junção Que tem aqui Eu não sei explicar direito Mas se vocês entenderam Beleza E como as pernas da frente As pernas de trás Também podem Abrir um pouquinho Então É isso O áudio dá um pouco Na hora de posear A cauda não faz nada Não gira Não vai para o sal Não faz porcaria nenhuma E é isso A action feature dele Aqui em cima tem um botão Acho que vocês conseguem ver Que tem um botão No vídeo todo Dá pra ver que tem um botão E você aperta o botão E a cabeça dele vai pra cima E pra baixo Então você pode Ele pode Ele é heavy metal Ele curte um heavy metal Ele faz um headbang da hora Ele tá sem som Porque primeiro Quando chegou A bateria dele Tava falhando Então eu tirei as baterias Eu sinceramente Não ligo muito pro som Eu Não ligo se tem ou não som Então O som pra mim Não vai fazer falta Eu gosto do dinossauro Porque ele é bonito Eu não ligo pra som Eu já falei isso três vezes Mas é só pra deixar Bem claro Tanto quando eu pegar O Terezinossauro Eu só vou deixar Com a bateria Eu quero pegar o Terezinossauro Eu vou deixar com a bateria Só pra fazer o vídeo Porque Logo depois que o vídeo Acabar Eu vou tirar a bateria E nunca mais usar Na minha vida Quanto ao tamanho dele Ele tem Da ponta da cauda Até a ponta do chifre Uns 28 cm de comprimento Não 29 minto Que é os chifres Daqui da frente Ele tem uns 29 cm de comprimento Por Até o ponto mais alto Que é o escuro dele Uns 10 cm de altura Uns 10,5 Então ele tem 29 por 10,5 29 É uns 29 por 10,5 É Eu sempre ouvi Que esse Triceratops É muito pequeno Eu Nunca soube Porque eu nunca tive E nunca vi pessoalmente Até eu ver Um Triceratops Desse Que é o do Dominion Pessoalmente O do Dominion É a mesma coisa Que esse aqui Só que ao invés De ter um botão Que ativa Ele aperta aqui No quadril E as pernas Continuam no lugar Como se fosse apertar Aqui no quadril E ele abaixa A anca dele Para poder fazer O movimento Que faz aqui Eu acho mais legal Porque aí ele fica Sem botão E fica sem Aqueles slider Que tinha no Acabamento de Cretácee Se não der no escape Acabamento de Jurássico Desculpa Mas o molde É praticamente o mesmo Tirando o jeito Da funcionalidade Da action feature Aqui Então Eu vi assim Na loja Pensei Pô Não é tão pequeno Sabe Eu não sabia Por que As reclamações Agora Que eu tenho ele Pessoalmente Eu entendi Porque Ele é muito Pequeno Esse é um Zuniceratops É um dos Menores Ceratopsídeos Vocês veem a diferença Isso aqui é um Triceratops É um dos Maiores Ceratopsídeos Que existe E o Zuniceratops É quase o tamanho Dele Agora eu entendo Porque muita gente Fala que Esse Triceratops É muito pequeno Eu achei um tamanho Bacano Achei ele bem grande Tanto que O Raymond Collection Que é praticamente Do mesmo tamanho Que esse aqui Deve ser um tamanho Bem bacana Eu quero ter Esse Triceratops Do Raymond Collection A desculpa Do Raymond Collection É que ele é um Triceratops Um Triceratops Juvenil Só que Estamos falando Do Triceratops Do primeiro filme Do Jurassic Park Esses Triceratops São Triceratops Normais Então Qualquer desculpa Desse molde Não tem Né Até Domínio Eu não tenho Desculpa Para esse molde Ser tão pequeno Não é porque É juvenil No meu Instagram Quem segue Vocês viram Que eu postei Uma publicação Comparando O Triceratops Com o Zuniceratops E mostrando Qual que era Para ser o tamanho De verdade Que é a comparação Do Beasts of the Menzoic É não que a Mattel Siga 100% A escala Só que eles São muito bons Com a escala Que eles fazem É um negócio Fantástico Então Eles terem feito isso Com o Triceratops Foi meio que É Que porra é essa Mattel Mattel e suas matelagens Bom Cheio de reclamar Vamos comparar Para comparação Tem o Zuniceratops Decepcionante Temos a Mimosinha Ceratops Que é da Brinque Mais Que é um que é o da Papo Que por si só É baseado no molde Do Jurassic Park Fica legal Adulto e Filhote Filhote com chifre Bem desenvolvido O Torossauro Da Collectei E é mais um dinossauro Que tem nesse padrão De cores Porque já é o que? O Estiracossauro Do Artiland Studios O Torossauro Collectei E agora o Triceratops Jurassic World Jurassic World Fala em Kingdom Eu não falei isso Mas deve estar no título E É Blá 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 Temos aqui o Tiringasauro Da Dinoscape Que é outro herbívoro E a Bump Do Acampamento de Jurássico Para eu ter uma noção de tamanho Um filhote e um juvenil Triceratops Juvenil é tipo Enorme Ah, eu esqueci minha cota Ah, eu esqueci minha cota Pera aí Um instante Que eu esqueci minha cota Do vídeo Deixa eu ver O que eu comparo O que eu comparo Deixa eu ver Blá 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 Vai ser Você Eis minha cota Eis minha cota Seratopsidio favorito Agora Seratopsidio Da coleção No caso Mentira Que é o caso Mostrado da PNCO Porque eu adoro PNCO Para quem Que acompanha o canal Faz tempo É Mas De linha normal Esse aqui É meu seratopsidio favorito Até agora Porque ele é grandão Eu acho que ele é o maior Seratopsidio que eu tenho Até agora Na coleção Dos normais No caso Mas é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Dê um gostei Se não gostaram Compartilhem com os amigos Se vocês vão amar Se inscrevam nos canais Geeks Collectibles Arte Nere de Estúdios E Legião Transformers Curtam a página No Facebook Legião Triasca Sigam Os canais Na página No Instagram Legião Trindade E claro Se inscrevam no canal Legião Triasca Então é isso Até o próximo vídeo Adios Meio